Agora olha essa história que legal aqui, história de superação que vem do interior do Paraná. Uma jovem de Humuarama é a miss surda mais bela do planeta. Ela perdeu a audição depois de problemas com um medicamento quando ela ainda era um bebezinho. A reportagem é de Kátia Escanferla, da RIC TV Maringá. Vamos ver. Linda, simpática, uma verdadeira miss. Thaís e Paio têm 25 anos, 1 metro e 72 centímetros. É a mulher surda mais bonita do mundo. Thaís é paranaense, modelo desde pequena. Com 4 anos, já se exibia na escola. Mas tudo foi muito difícil para ela. A Thaís nasceu aqui na Serra dos Dourados, que é distrito de Humuarama. E desde pequena, sempre atraiu olhares curiosos por dois motivos. Primeiro, porque ela era muito bonita. E segundo, porque ela tinha a deficiência auditiva. A intérprete dela hoje pode ajudar a gente, até perguntar para ela, questionar se ela sentia um certo preconceito com as outras pessoas. Sim, claro que sim. Já aconteceu muitas das vezes. Quando criança, as pessoas ouvintes me olhavam e ficavam longe de mim. Sempre se afastavam de mim. Nunca queria brincar comigo, nunca queria estar perto a mim. Sempre eu ficava sozinha. Sempre aconteceu. Mas a vida de Thaís poderia ter sido diferente. Ela perdeu a audição por conta de um efeito colateral de um medicamento que ela teve que tomar aos nove meses para infecção intestinal. Com o diagnóstico, a luta foi da mãe para que a filha conseguisse se virar sozinha, mesmo com a deficiência. Participou da escola especial, foi para a escola de ouvinte, junto dos ouvintes, fazendo leitura labial, porque ainda não tinha a lei e os direitos de ter um intérprete, só a partir de 2002. Nisso, ela já estava no ensino médio. Tanto esforço valeu a pena. Thaís nunca desistiu dos sonhos. Estudou a língua brasileira de sinais e se formou em duas faculdades. Farmácia bioquímica e letras libras. Sempre com a ajuda de um intérprete na sala de aula. Começou a participar de concursos de beleza em 2010. Thaís foi rainha Expo Moarama, segunda princesa no Miso Moarama, rainha Surda Brasil, Miss Surda Brasil e, finalmente, Miss Death World. Para mim foi surpresa, porque o meu sonho era representar todo mundo. A emoção foi imensa. Acho que foi do tamanho do mundo. E é um presente de Deus. Aqui está só um pedacinho do trabalho que a Thaís fez durante todos esses anos. Esse aqui foi o primeiro profissional com 14 anos de idade. Mas, claro, que o principal de tudo que está aqui é essa faixa. O vídeo mostra um momento especial vivido em Praga, na República Tcheca. Thaís venceu outras 43 candidatas. Agora, a Miss Surda, mais bonita do mundo, quer arrumar trabalhos de modelo, vencer outros preconceitos e se engajar numa causa nobre. Que a Libra seja uma disciplina na grade curricular para todos, desde o ensino fundamental. Igual matemática e português. Então, todos vão saber se comunicar. Gosto mais, é o mesmo mundo, claro. Mais uma luta para a modelo que conquistou o mundo. Brasília! Thaís, que belo exemplo. Mais um exemplo de vitória. Muito boa a gente ver o brasileiro se posicionando, conquistando tantas coisas especiais em vários cantos do planeta. Muito legal essa história. Parabéns!